MÚSICA Olá, boa noite. Olá, boa noite, meu amigo. Então, deixava-lhe que devia ter sido nomeado para este prémio. Eu sou o humorista, o maior humorista português. Uma salva de palmas para a Vitória e uma salva de palmas para mim. Obrigado e podem fazer likes. Obrigado. Obrigado, amiga. Andai, andai. Obrigado. Agora sim. Isto é muito estranho. É muito estranho.